A Prefeitura Municipal de Bonito, através da Secretaria de Saúde, vem fazendo história na saúde pública em nossa cidade. Os números comprovam que o trabalho realizado reflete em uma melhor qualidade da assistência em saúde para a população. Em 2017, foram consolidados números expressivos em nossa rede de unidades. Por exemplo, o Hospital Dr. Alberto de Oliveira realizou mais de 48 mil atendimentos de urgência e emergência, mais de 500 intervenções cirúrgicas, aproximadamente 2 mil exames de raio-x, 1.800 mil exames de ultrassonografia, 1.200 exames de eletrocardiogramas e cerca de 40 mil exames laboratoriais. Além disso, o Hospital Dr. Alberto de Oliveira dispõe em seu setor ambulatorial os seguintes médicos especialistas. Neurologista, ortopedista, urologista, cardiologista, psiquiatra, pediatra, cirurgia geral e clínica médica. E também outras especialidades. Psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e odontologia. Totalizando aproximadamente 1.200 atendimentos mês. Tais serviços atendem a demanda da zona urbana e rural do município, colocando a cidade em destaque no cenário regional. Além disso, contamos com dois médicos plantoristas 24 horas por dia, na urgência e emergência, atendendo nossa população. No CAF, Central de Abastecimento Farmacêutico, tem sua lista de medicamentos baseados na REMUNI, Relação Municipal de Medicamentos. Está baseada na RENAMI, Relação Nacional de Medicamentos. Temos o sistema Oros implantado na CAF, Farmácia da Emergência e Ambulatório, atendendo as demandas vindas da atenção primária e média complexidade. Dispensando medicamentos em todos os níveis de atenção à saúde, atendendo assim a demanda do município. Já as unidades básicas de saúde, UBS, vem fortalecendo o trabalho na assistência primária do paciente, realizando mais de oitenta e oito mil atendimentos mês. Disponibilizando para a população vários serviços multiprofissionais, atividades educativas, entrega de medicamentos, visitas domiciliares, acompanhamento de pacientes com doenças prevalentes e outras atividades. Também é oferecido à população os serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, Programa de Saúde na Escola, PSE e Academia da Saúde, através dos profissionais. O Departamento de Vigilância em Saúde presta serviços de controle das condicionalidades da saúde, através das divisões de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância ambiental. Realizando atendimento de denúncias, inspeções sanitárias, investigação de óbitos, notificação de doenças compulsórias, mutirões de saúde e combate às endemias, principalmente a dengue. Em saúde bucal, nosso município conta com um Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, e com equipes bucais das Unidades Básicas de Saúde, UBS. No CEL, o atendimento é voltado para as especialidades endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial e pacientes especiais, atendendo a cerca de 320 atendimentos mês. Também contamos com o serviço de entrega de próteses dentárias à população que necessita desse procedimento, após a avaliação do especialista. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é um serviço utilizado em casos de emergência. É oferecido pelo governo federal em parceria com o Estado e o município, em uso, atendendo aos chamados através do 192. O município de Bonito está sendo contemplado com mais uma unidade básica USB. Deve-se enfatizar da gestão municipal no desenvolvimento dessas ações e serviços e também os investimentos realizados para melhorias dos serviços através da aquisição de equipamentos médicos, novas ambulâncias, reformas e readequações das estruturas físicas. Contratação de serviços especializados e de profissionais, valorização dos profissionais e outras ações. Vale ressaltar que nos primeiros três meses de 2018, já foram investidos cerca de 350 mil reais. Tudo isso só é possível, pois estamos todos os dias trabalhando forte para sempre aprimorar a qualidade da prestação dos serviços na saúde em nosso município. município, Secretaria de Saúde, Secretária Julieta Pinheiro, Prefeitura Municipal do Bonito, Prefeito Gustavo Adolfo.